Ah Dois MC partindo pro bang bang, o que cês querem ver? Sangue! Disse dois MC partindo pro bang bang, o que vai escorrer? Sangue! Yeah, 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 wow, 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 wow Três, dois, um, rima! Pristalin 321, acabo com você, vou assinar o artigo 121 Acabando com esse cara que é comum, com certeza na minha frente você vira só mais um Porque Gustavo vai rimando, você caô, você é Yugen, Gustavo é o Yu-Gi-Oh Essa é a diferença, eu rimo em Piracicaba, te mato tomar aqui no cachorro Esse inseto é o caiba, é muito mais diferente o pensamento Gustavo com certeza formula o movimento Porque cê pode ser Yugen, mas eu sou tipo o Ryu, você toma raio quente É muita rima boa, entende mano, cê sabe nesse beat o Gustavo tá surfando Entende mano, que você só é um capacho, agora começa a música com esse seu flow chato Uuuuuh Mua bom, bolo bom, bolo bom Vai deixar, rapazão, vai deixar Aquele jeitão, aquela vibe, vem Olha o banco pro chato que comoda os inimigos Deve ser por isso mano, tá na zona de retrito Olha como esse cara mano, como é macabro Se esse não é, sigo 1, 2, 1, 1, sigo 5, 7 Eu sou estelionato, caio na lábia, no barato Por isso pode pá nessa fita, eu taicombo Eu sou Yugi, você é Yang Yang, não importa mano O bicho volta na minha mão igual um ioiô Olha como que o bagulho cabulou Deve ser por isso mesmo, no verso esqueci pra mão Cê deu linha, cê deu corda, na verdade seu otário Eu não caibo no caixão, eu morro no sarcófago Demorou, demorou Bate a cabeça ladrão Bate a cabeça ladrão Bate a cabeça ladrão Yeah, yeah, primeiro rojo foi uma bosta Passa, eu confesso Por isso agora eu sempre vou correr atrás do prejuízo Aquela fita meu mano, cê tá no mar de monstro Mas você é fraco pra caralho, cê vai morrer por um ou isso Deve ser por isso, mano Cê não serviu pro seu disso Cê esqueceu meu mano, que o rap é compromisso Eu com o meu frisão chato Na verdade mano, cê se dizima O meu frisão é chato e mais chato ainda é minhas rimas Por isso mesmo cê se esquiva Só que na verdade hoje vai dar dó Cê é comediante num assunto rima Cê é o indenso no desmano E hoje na batalha eu invoquei o popó Por isso pode pá, cê vai dar dó Cê vai ter que correr atrás meu mano, essa que é a fita Só que hoje a casa cai Esse é o famoso faraó Que é o cavalo paraguaio Eu vou, 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 vou Ele escreve morte E com certeza Hoje nesse mano eu vou arrancar a cabeça Falou de faraó Olha essa fita eu me aprofundo Eu ganho a batalha Você é honrando em ser segundo Segundo lugar Você é o segundo colocado Dois áudios cê mandou e não mandou improvisado Cê sabe mano Que eu vou rimar no caminho Ei, eu na minha mão Você vira um cachorrinho É isso que eu faço Fazendo a manobra Cê sabe que o Gustavo chegando nessa revolta Você é playboyzinho Vai voltar de escolta Eu perdi pra você Eu voltas e voltas Entende mano o que eu falo E é isso meu parceiro Se você ganhar Porque você trouxe seus amigos Pra arrastar pro terceiro 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 É gente Eu achei um pouco fraco É mesmo Vamos relatação Vamos relatação